Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o BIM e também já deve ter ouvido que o BIM é inovador. Ele é o sonho de todos os arquitetos que buscam por maior produtividade em suas rotinas diárias. Mas antes de ir direto ao ponto, eu gostaria de deixar claro para que você entendesse bem a diferença entre um programa arcade e um programa BIM. O AutoCAD não é e nunca será BIM. Durante muito tempo o AutoCAD foi bastante útil, pois ele revolucionou o mercado e tirou o arquiteto das pranchetas físicas de antigamente e o colocou diante da prancheta digital. Dá até para dizer que o AutoCAD ainda é indispensável para projetos rápidos ou coisa do tipo. Mas precisamos entender que o cenário mudou e hoje projetos mais completos exige uma solução mais aprimorada. O BIM, o projeto de arquitetura base, já não se trata apenas de linhas simples de representação. Ou seja, linhas e nada mais. É tudo sobre modelagem e informação. E o que isso quer dizer? No AutoCAD você desenha puxando linhas, limpa, corta, extremidades, para desenhar a mesma coisa. Enfim, a linha que desenha a parede é a mesma linha que desenha a porta e a janela e assim por diante. No BIM você insere já prontos, paredes, portas, janelas, guarda-corpos, escadas, vigas, pilares. Tudo com informação de método construtivo e material de construção utilizado. Portanto, se você vai modelar uma parede externa de 25 cm com acabamento e pintura, você deve escolher uma parede com essas características. Se você deseja modelar uma laje com determinada espessura e material de construção, você também deve selecionar a laje com a especificação desejada. Portas e janelas são objetos dinâmicos quase com vida, onde você transforma não só suas dimensões, como suas características básicas, como tipo, forma, função. E pode transformar uma porta de abrir em uma porta de correr com um material específico, apenas utilizando os parâmetros inteligentes da ferramenta. Além disso, o desenho 2D que você desenha no BIM já automaticamente se converte em 3D. Por isso, a maquete enderizada não será mais problema para você. Não será necessário exportar nada para outros programas, pois tudo está centralizado no arquivo original. Ah, e você sabia que a partir de 2021 o BIM vai ser metodologia obrigatória para projetos, principalmente de prefeitura? Por conta disso e pelos inúmeros benefícios e facilidades que o BIM nos traz, eu afirmo, você quer atuar como arquiteto profissional no século XXI? Dominar no BIM é pré-requisito obrigatório. Se você não sabe, procure o mais rápido possível aprender, pois você já deveria estar sabendo. Muito bem, pessoal, espero vocês então no mundo BIM. Grande beijo e tchau, tchau!